Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pro canal e estamos aqui no Bombapet 100% atualizado pra tentarmos o feito do chutão pra fora do estádio pra quem não tá ligado, a gente já conseguiu no FIFA 22 já conseguimos no PES 2021 e agora estamos aqui no nosso querido Bombapet pra ver o que acontece e se realmente é possível ou não chutar uma bola pra fora do estádio uma bola que atravesse a arquibancada toda e caia lá no meio da rua se você tá curtindo os experimentos e as séries do canal já chega fortalecendo com seu like é muito importante e ajuda demais pra gente continuar nesses feitos bizarros e às vezes descobrindo coisas inéditas nos jogos de futebol tem ideia de experimento? comente aí embaixo que eu vou ler e com certeza a sua ideia pode se tornar também um vídeo, cara aproveite também pra se inscrever caso seja novo no canal e me seguir lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota geração gamer 2 é o meu canal secundário de experimentos para pets aí de Bombapet e PSP então vai lá, clica aí, link na descrição e segue nós tamo junto então é isso mano, Atlético Mineiro vs Flamengo não importa o adversário, estamos na arena MRV e logo de cara vamos pegar o cara que tem um chute mais forte aparentemente aqui do Bombapet que é o incrível Hulk vamos chegar aqui na arquibancada porque nessa visão de arquibancada eu acho que dá pra isolar a bola o porém mano que tem que ser o chute no bolinha que aqui no Bombapet se você chutar no quadrado ele dá esse balão que o Hulk fez então vamos lá encheu a barrinha a bola não sobe muito vai ter que ser uma tentativa lá no ataque vou jogar a bola pra cá cara enche a barrinha jogou ah mano, pega no muro isola Hulk solta a pedrada foi longe vamos ver agora e aproveitar como eu disse pra ver o estádio nessa câmera a gente tem a visão ali ao fundo do gol do Flamengo tá a torcida do Flamengo o Hulk bateu a gente isolou no máximo mas aí eu apertei pause antes da bola atravessar ali ó mas provavelmente, certamente né iria acertar a arquibancada vamos ver se a gente consegue uma câmera que foque a lateral ali também essa câmera dá pra ver ó na arena MRV eu acho que não vamos ter chance nenhuma saca só véi não tem um espaço disponível pra bola atravessar a gente não vai conseguir nunca passar esses paredões gigantes então vamos escolher outro estádio aqui no Bombapete ou a arena em modo amistoso temos 56 estádios aqui no Bombapete do Barricardo que tem até o contato dele na descrição mas cara, se você jogar Master League vão aparecer mais estádios inclusive o Maracanã aqui ah mano, eu acho que esse não é o Maracanã ah é, mas tem o Maracanã e também tem a arena da Gávea né o estádio da Gávea que é bem menor em São Januário a gente pode encontrar alguns espaços muito próximos onde tem a estátua do Romário então bora tentar por lá primeiro dá pra ver um pouco aí que a arquibancada em São Januário realmente é muito, mas muito menor e ali ó, naquela linha cruzada de escanteio é completamente aberto podemos tentar por lá e pode ser a nossa única chance de conseguir Cruzeiro e Atlético Mineiro é um clássico, mas ó, visão ali das beiradas é completamente exposta vamos chutar central que ele consegue bater no quadrado sem isolar tanto o Bombapete como eu disse cara, não está dando pra você chutar a bola ele chuta automático né, não dá pra chutar ali de propósito na arquibancada então vamos ver aqui ó, nessa imagem dá pra gente girar ó aquele setor é completamente vazio a gente consegue passar aquele muro ó, de boa mas o problema é como eu disse não está dando pra chutar lá que ele sempre chuta na direção do gol então eu tentei bater aqui por cima ó pra pegar lá na torcida do Cruzeiro mas olha o que aconteceu aparece uma parede invisível aqui ó ó, saca só a bola está vindo nessa direção e do nada ela vai pra outra direção é bugado realmente acho que não vai ter como dessa vez eu vou jogar com o modo fixo direto aí mano direto e reto no Hulk pra gente controlar só ele e vamos enfrentar o Corinthians com o modo fixo como eu disse aí no Hulk agora véi não sei se eu cortei na edição mas estamos só controlando ele e o estádio é o Moisés Lucarelli o estádio da Ponte Preta lá na visão tem alguns setores aí mais expostos mas eu estou acreditando que não vai ter como a gente acertar ali porque mano, olha só está fechado não está tão aberto como eu imaginei o jeito então é tentar chutar frontal realmente aqui com o goleiro Cássio bora, chega, isola, isola, isolou vamos ver onde que ele conseguiu atingir a bola saca, saca, saca bate ah, vai, vai ela para mano a bola para literalmente parou ali eu acho que nem fui eu que cortei a cena porque eu deixei até rolar mais um pouco ela só parou mesmo e pronto aqui estamos agora no estádio do Oeste de Itápolis e olha véi ali é completamente aberto se a gente conseguir nem que seja chutando no botão de lançamento que é o bolinha pode ser que dê certo a gente tinha que conseguir realmente cara era uma arquibancada aberta na direção do gol que aí dava para encher o pé como a gente estava fazendo e não tinha risco nenhum de acontecer algum bug ou algo do tipo mas bora lá o foco é naquela posição jogo aqui entre Galo vs Furacão a final da Copa do Brasil de 2021 vem o Hulk carrega vai mano no bolinha capricha, capricha encha ah mano até no bolinha no ataque ele visa sempre cruzar a gente tem que apertar no bolinha mais na nossa defesa não tem como mano ali é fechado ali é fechado mas vamos ver se ele conseguiu até ela muito longe o bolinha não sai alto o chute e também buga cara vocês viram que eu demorei a apertar start ali para a gente ver o replay mesmo assim ó ah o replay só vai até aqui que se dane o resto vamos tentar então do outro lado para ver se não vai bugar como bugou aquele setor dali capricha Rucão capricha solta ah véi bateu mal demorei a apertar start se eu demorar demais cara aí o replay é cancelado mas acertar aquele túnel ali ó dava possibilidade sim vamos ver ele ai só vai até aqui mano é bugado véi é muito bugado aqui ó não vai o replay não vai mais para frente e se eu soltar aqui ó se liga vou soltar o replay apertar de novo aí já não tem mais replay disponível o VAR aqui no caso é o replay do jogo última tentativa aqui no estádio do Serra Dourada vocês veem que atrás do gol agora sim mano tem um muro não tem torcida e ali pode ser que não bugue o nosso chute não trave antes de atravessar o estádio e caras tem que conseguir né bomba pet não pode nos decepcionar assim todos os outros jogos a gente conseguiu feito agora só falta no bomba vamos 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 mira mira agora solta a pedrada por cima ó o tempão saca só o tempão que eu dei mais do que isso buga ali o replay não funciona então vamos ver Hulk pelo menos cara ele não chutou alto mas pelo menos vamos ver se não vai bugar aqui bola veio ah só vai até ali cara não para mano na moral na moral mesmo não para e também aqui tá o lado errado né a nossa defesa que é o espaço aberto aqui do estádio vamos ver é lá mesmo ó tem aquele murão gigante e não deu vamos Hulk vamos Hulk tem que ser no bolinha vamos parar para ver se ele isola ele faz gol contra véi e só para tirar a dúvida maior cara o bomba pet é criado em cima do windeleven 10 então estamos agora no PES 2022 o eFootball 2022 do Playstation 2 que para quem não sabe é um pet criado da equipe PES Brazucas em cima do PES 2014 que é o último lançado para Playstation 2 bora tentar aqui nesse estádio a arena do Corinthians arena neoquímica e vamos ver pelo menos se não tem se tem a opção do chute mais manual aí para a gente conseguir o feito já tem bora aqui no Hulk vamos para a nossa defesa e tentar dar o balão aqui pelo menos para a lateral linha lateral versus linha de escanteio não dá véi ele dá o chute ali ele vira do nada mas vamos tentar então mirando só para a lateral mesmo vai Hulk vai Hulk vai Hulk ah véi não tem como é mano é isso aí tentamos de tudo quanto é jeito mas infelizmente a não opção do chute manual acaba nos quebrando aí no jogo inclusive fizemos até um gol ali que eu nem vi a jogada tamo junto sempre e até a próxima molecada